Hoje Joaquinha e Holanda casados há nove anos Era um casal sem filhos viviam só reclamando Que adianta tanto dinheiro essa vida não tem brilho É como um jardim sem flor, um casal que não tem filhos Depois de fazer consulta com o doutor mais afamado O português já sabia que não tinha resultado Ele um dia resolveu e chamou a Yolanda Precisamos visitar um terreiro de Umbanda Hoje temos novidade, um casal de português aqui em nosso trabalho Saravá, saravá O que é que vós nem se estão querendo, Zivinho? Preto Velho, é o seguinte, eu e a Yolanda somos casados há nove anos E até agora nós não temos nenhum filho Até então estamos isolados de afetar o fato Por isso viemos até cá para que, com a ajuda do senhor Nós pudéssemos arrumar um herdeiro para as nossas padarias Sim, sim, Zivinho, isso é muito fácil Preto Velho vai resolver Saravá, saravá O que a Zinfia tem que fazer é vir nove semanas seguidas Aqui no nosso trabalho Para fazer uma corrente de oração Saravá, saravá Por raios, eu não posso vir todos os dias Eu tenho que dar assistência às minhas padarias E tem mais uma coisa, Preto Velho Eu não vou deixar a minha Yolanda jamais vir para cá sozinha Tais brincando Zinfia é muito ciumento Não precisa ter ciúme Preto Velho é muito arrespeitador Depois deste trabalho Zinfia vai ter um zincambureco Para alegra a vida de vós, mencês Está bem Se o Preto Velho garante que nada vai acontecer com a minha Yolanda Que não vai ter nenhum perigo Eu concordo Mas veja lá em Preto Velho Saravá Completava nove meses O casal com esperança Ela dizia ao marido Que nome foi na criança Quero que chame Joaquim E tem os olhinhos verdes Se for uma menininha Vai chamar Maria Ney Na chegada da cegonha A coisa se complicou Nasceu um menino preto O português se assustou Negrinho do nariz chato Cabelo mola de vinga A Yolanda diz que é sorte O Joaquim diz que é maninga Preto Velho Eu sei que aqui não é nenhuma repartição pública Mas eu estou aqui para fazer uma reclamação Não estou nem um copinho contente com o menino que nasceu O perralho é pretinho, pretinho homem Xizifia, saravá, saravá Vós, mc, deve se conformar Nesse mundo algum defeito Tudo tem Pois o Zincambureco É a cara do Zibai Preto Velho Pode ser a cara do pai Mas a cara do pai é de santo E saravá que já me voa É, mãe Eu já sabia que todo esse negócio de centro Espreita tudo Picaretagem Não tem nada de picaretagem Não tem nada de malandante Não tem nada de É que o Zincambureco nasceu à noite Também vou dar uma dor no Iolanda Porque aí o Iolanda É que eu vou dar uma dor no Iolanda É que eu vou dar uma dor no Iolanda